Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, mano, a minha boca mexeu um pouco depois ali, tá ligado, porque eu esqueci de apertar o botão, o negócio é o seguinte, mano, é, a gente vai num local ali, vocês lembram que a gente foi lá em Curitiba, então, deram uma mexida geral lá, que lá tava meio cru, né, então a gente vai pra lá ver como é que tá agora, opa, deixa eu ver aqui, a parada também é o seguinte, é, eu sei que vocês falaram comigo, não fazer aqui, senão vai ficar muito enjoativo, e como o cara, o dono aqui do servidor, ele tá focado em melhorar mais ainda isso aqui, ele vai deixar, eu vou deixar isso aqui um pouco mais pra depois, pra gente ficar cuidando, e é bem provável, é bem provável que eu e o Bob vá fazer RP de policial, a gente vai fazer um RPzinho, não vou falar ainda qual, não vou falar qual coisa, tá ligado, qual a guarnição, qual essa parada, nada ainda, Mas pode ser que ele ainda, a gente vai fazer RP policial, demorou? Então, já que vocês chegaram pedindo tanto, RP policial, RP policial, então pode ser, hein, mano, pode ser, pode ser, pode ser, aí você fala assim, por que você não tá gravando o Vida do Crime, carai, né, hoje também? Era pra ser, era pra ser, mas, o servidor lá tá tendo muito policial e pouca pessoa, tá ligado, então tá meio desorganizado e sem sentido, tipo, tem 15 policial e 3 pessoas, não faz sentido isso, né, mano? Então, não dá, assim não dá pra jogar, não, quando tiver normalizado lá, a gente volta tranquilo e calmo, demorou? Enquanto isso, a gente tá aqui, como é que eu ia falar, deram uma mexida geral lá na cidade de Curitiba, eu quero ver como é que tá, por que essa cidade também vai ser um dos nossos pontos, tá ligado? Essa vai ser uma cidade, essa cidade vai ser um dos nossos pontos, que eu e o Bob vai ficar, e o Bob mais um, né, porque ele falou que é 3, então ele tá atrás de mais um lá, é, pra isso acontecer rápido, tem que esperar o admin lá, o cara que faz as modelagens, faz as programação, então, tem que botar aí no chat, bota assim, acelera isso logo, HDMI, boa, ó o cara ali, ó o cara ali, mano, ó, viu um cara lá de Curitiba, tio, bota assim, acelera isso aí, logo, mano, ó, bota aí no chat, acelera isso aí logo, ADM, acelera isso aí logo, dependendo da quantidade de pessoa, digitar isso aí, eu vou mandar pra ele, ó lá, ó, olha o chat lá, o pessoal mandou se acelerar com esses parados aí, demorou? Então, vamos embora lá pra cidade de Curitiba, eu tô curioso também, você ver como é que tá, eu não vi ainda, não faço ideia de como está, mano, aparentemente tá um pouco melhor do que antes, eles estão mexendo bastante lá, é, eu ainda não tô com a placa nova, ó, eu tô gravando aqui na sexta à noite, então, a placa não chegou ainda, é, e pra não ficar sem vídeo, pra não ficar sem vídeo, a gente vai dar uma olhadinha aqui, aí depois, de terminar de ver a cidade ali, a gente decide o que ia fazer depois, que ele vai demorar pouco, né, só mostrar a cidade rapidão, depois a gente volta pra cidade pra ver o que a gente pode tá fazendo, vamos agora, ó, já chegando perto, eu já tô vendo coisas diferentes, não tinha essa, essas pedronas não, vocês tão vendo ali, ó, as pedronas? Olha que top, mano, é porque, ah, tá baixando, ó, não era pra você estar vendo, tipo, a cidade lá ainda, porque tá baixando, ó, então, provavelmente você não vai ver a cidade de longe, ó, você vai ver aquele monte de rocha ali em volta, ó, olha só que massa, tipo, pra não ficar uma cidade flutuando, né, eles meteram umas rochas gigantescas ali, mano, rapaz, vai ser massa que elas vão achando ali, hein, véi, enquanto eu tô andando aqui, eles vão baixando, olha isso, mano, enquanto eu tô andando aqui, tá baixando, mas baixando full, véi, tá baixando um monte de coisa, cara, enquanto a gente tá chegando lá, é que cês sabem, quem joga 5M sabe que é assim mesmo, a gente vai chegando no local, vai baixando as coisas, aí depois, na próxima vez, já não precisa mais, né, aí já tá tudo de boa, caramba, olha isso, véi, olha essas montanhas zonas, será que dá pra ir nelas? creio que não, né, já é demais, já ficou legal aqui, véi, ó, tá baixando lá no fundo ainda, nossa, ó, tá feito, fez muito download já, mano, muitos, muitos, é que cês não tão vendo, tá ligado? é que o SSD não trava quando faz download, então, cês não tão percebendo, véi, mas tem muito, fi, olha o tanto de montanha que os caras colocaram aqui, véi, em Curitiba, mano, rapaz, se eu não me engano, quem fez isso aqui, a modelagem, foi o Wagner ZN, cara, ZM, ZM, Wagner ZN, se vocês quiserem mod, essas paradas, pega com o cara lá, mano, ele faz vários mods aqui pro servidor, e acho que foi ele que fez isso aqui, mano, olha só que top, ó, é só você comparar com o vídeo anterior e com esse agora, olha a diferença, não tinha essas montanhas gigantes em volta, é como eu falei pra vocês, isso aqui é novo, nenhum servidor, eu acho que tem isso aqui, nem tem essa ponte, véi, não tem essa ponte, eu acho que nenhum servidor, e ninguém tá usando essa cidade, então, eles, o que que eles tão fazendo? eles tão reformando a cidade toda, aqui vai ter várias coisas, vai ter também lugar pra plantar, tipo, o cara vai plantar as coisas pra poder vender, igual a gente tá fazendo fazenda, vai ter várias coisas nessa cidade, então, eles tão implementando, tão ideia, então, se você tiver alguma ideia do que pode colocar aqui na cidade, vai deixando aí nos comentários, que aí o Admin vai dar uma olhada também, olha, olha os flocos de neve, agora que eu tô reparando, olha isso, olha os flocos de neve indo pra lá, mano, olha que massa, que isso, mano, os cara, os cara tão investindo, né, véi, gostei bastante, que parece que você não tá mais flutuando na cidade, parece que você não tá mais flutuando, o que que aquilo ali embaixo é água? o que aquilo ali embaixo ali eu não tô conseguindo reparar, porque tá noite, né, véi, sabe o que eu vou fazer? Calma aí, eu vou fazer o seguinte, vou esperar ficar dia, assim que ficar dia, eu volto com vocês, fica melhor, né, véi, o dia fica melhor, não tem como, então, já volto com vocês, calma aí, voltando, está ficando dia, está ficando dia, o sol está raiando, as nuvens estão descendo, a lua vai falando, rapaz, sou um bom rimador, mano, que caixa gigante é essa? agora que eu tô vendo que é uma caixa, mano, eu não faço ideia do que seria isso aqui, cara, pode ser que ele esteja tampando um buraco, alguma coisa, na moral, eu não faço ideia do que seja aquilo ali, uma coisa que eu quero testar, mano, eu posso ir ali naquele outro lado, eu posso andar ali, ou eu vou cair no limbo? eu acho que eu vou andar, vamos fazer um teste? eu nunca botei o pé aqui no chão, eu acho que já botei, vamos ver, vamos ver como é que é, que essa cerquinha aqui, eu não sei se dá pra refazer, né, mano, acho que eles vão ter que refazer, ou dá pra ir pra lá também? ah, dá pra ir, mano, ó, ó o cara ali, oh, 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 o cara aqui, mano, ó, que isso, nem vi esse cara, valeu, rapaz, tranquilo? valeu, senhor, tudo bom? ah, pode crer, mano, não, tô dando uma olhada por aqui, na cidade, você trabalha por aqui? dá licença aqui, eu vim pegar umas madeiras, ah, você vim pegar madeira aqui, né, tem um trampo de lenhador aí agora, né, mano? isso, tá cheio aí, ó, é que você não consegue ver, mas tá até a boca aqui pode crer, pode crer, a parada é eu ter que pegar o trampo lá na cidade, né, do lenhador? é, então, a parada é o seguinte, você pega, deixa eu esconder aqui, você pega a parada lá na cidade, né, o emprego, aí aqui no final da rua aqui, ó, você vai ver o trampo de você iniciar o serviço, aí você planta, planta a sementinha, cole, vai, ela vai crescer, tudo, aí você, na hora que tiver pronta, você vai, pega, o, o machado, e senta o pau, ah, pode crer, acho que eu vou fazer isso aí então, mano, tava querendo tirar a graninha aí, tá dando, tirando a grana boa? ah, mano, tá dando 500 cada uma, cara, rapaz, madeirinha, madeirinha boa, hein, mano, esse caminhãozão aí, então, 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 mas só que o problema, tá dando 10, por, não, 5, cada madeira é 10, ah, sim, entendi, então valeu aí, mano, dá aquelas coisas, dá aquelas coisas, pode crer, pode crer, não vou te atrapalhar aí, não, vai lá vender sua madeira lá, valeu aí, não, tá de boa, qual que é o seu nome? o nome é Tonho, qual que é o seu? é Souza, Souza, pode crer, pode prosseguir, você quer que eu vou lá, você quer que eu vou lá, você quer que eu vou lá, não, tá tranquilo, que eu tenho que ainda pegar o trampo lá, não, tem que assinar a carteira, mas eu vou deixar isso pra depois lá, só vem aqui e dá uma olhada, exatamente, muito obrigado aí, nada pela informação aí, falou, que é isso Tonho, falou, a gente boa ali, o cara falou, e aí, tá plantando, ah, tá, aqui tem uma parada de madeira, viu, o cara planta árvore, espera crescer, porque ela vai tendo aquela evolução de crescimento, que eu só tenho lá na parada, e aí, e aí, cê sabe, é GG, e aí mano, eu posso andar por aqui tudo agora, será? caraca, eu vou correr aqui tio, impossível que eu possa andar até lá no final, mano, eu acho que isso aqui antes não dava não, hein guys, olha isso, véi, tô correndo tudo, mano, que isso, véi, olha onde que eu já tô, ô louco, os caras, eu não vou até lá no final, que deve dar pra ir pro final, e depois pra voltar vai ser osso, né mano, caraca, véi, top, hein, eu acho que vai até lá embaixo, ó, até lá embaixo dá pra ir, tá tudo cercadinho assim, mas dá pra ir até lá embaixo, ó, eu acho que aquele quadradão é pra limitar o cara não poder ir pra lá, tipo, aquilo ali, o cara já cai, né, cai, deve cair no limbo, caramba, eu gostei demais, mano, olha aqui, véi, eu tenho certeza que antes não dava pra passar por aqui, tinha tipo uma limitação, véi, eles tiraram todas as limitação que tem nessa parte aqui, tá ligado, tudo que tinha aqueles vidros transparentes, igual o que eu bati na última vez, eles tiraram tudo, mano, e refizeram, pô, que isso, parece que eu tô quebrando o carro, mano, onde é que planta aqui, que ele falou, ele tá plantando aqui pra frente aqui, véi, vou conhecer o local, é bom que a gente vai dando uma olhada aí, que top, gostei demais, que a cidade assim, tá, eu tô falando com vocês, tá me dando uma melhorada, daqui um, um mês, eu acho que vai tá totalmente diferente já, mano, é que aqui vai ser Curitiba, né, véi, então, Curitiba é um pouco gelado, sempre dá essas nevezinhas assim, né, pelo menos é o que fala, né, eu nunca fui pra lá, mas é assim, eu acho, vou chegar aqui no local que o cara ficou plantando ali, vamos ver como é que é, se pá, eu faço trampo, se pá, eu faço trampinho aqui, vou mostrar pra vocês como é que é, eu não sei se tem que comprar semente por aqui, deixa eu ver o mapa aqui, avião, é aqui, né, deixa eu ver o que que é isso aqui, casinha de caçador, área de plantação, Pinheiros, Curitiba, ué, aparentemente é pra lá, mano, que eu tenho aqui, é aqui mesmo, é que no minimapa não mostra a estrada, mano, é outra coisa aí, ó, eu não sei se tem como, mas atualizar o minimapa, vou botar a estrada nessa cidade aqui também, véi, e também fazer pelo mapa, é pra mostrar também no GPS a ponte, nossa, vai ficar top, vai ficar top demais, é que essa cidade não tem mesmo no GTA, tipo, tem, mas é aquela do início, né, mas aí nem bota o mapa, vamos ali, vamos ali, tá pertinho, 700 metros, olha os pinheiros lá, olha o tanto de pinheiro que tem ali, mano, caralho, é muito pinheiro, mano, olha ali, é pinheiro pra todo pau, mano, o negócio é que eu acho que tem um local aqui que compra semente, eu acho que a gente vai fazer isso aqui, a gente vai fazer isso aqui, vamos fazer, é bom que a gente já tá por aqui, né, a gente dá mais uma olhadinha aqui pra Curitiba, e já engata, eu acho que é ali que planta, onde é que eu posso deixar esse carro, esse carro aqui nem é grande, né, mano, ó, consigo passar aqui de boa, montar uma localizada aqui, é aqui, ó, cadê, 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 aqui, ó, tem uma setinha aqui, o que que é isso aqui, aperta G para trabalhar, você está em serviço, eu estou em serviço? Você está em serviço, demorou, eu tô em serviço, eu acho que eu tinha que comprar um machado, não? tem uns lugares em setinha, ah, eu acho que sim, eu acho que sim, deixa eu cancelar aqui, eu acho que eu tenho que pegar o trampo lá mesmo, de lenhador, velho, tá, vamos terminar aqui de dar uma olhadinha aqui, depois a gente volta para cá, vamos olhar mais um pouquinho para a cidade aqui, vamos ver aquela limitação vocês tiraram, a cidade está mais aqui para dentro aqui, ó, está mais para cá, ó, é aqui que tem que dar mais vida, e lá para trás também, botar umas casas, botar umas paradas, tá ligado? Eles vão fazer isso, calma, eles estão mexendo aqui na cidade ainda, mas ali, ó, já deu vida, que o cara tem que vir para cá plantar, e depois voltar para a cidade para poder vender, ó, aqui tem uma parada de caminhão, provavelmente, o cara vai ter que fazer alguma entrega para cá, vamos ver se realmente eles tiraram ali a limitação, que antes tinha uma limitação para cá, ó, tinha uma parede invisível, me falaram que tiraram, eu posso continuar, mas, vamos ver o que vai acontecer, eu estou indo devagarzinho, porque eu não quero bater, se eu bater e perder o carro aqui, vocês sabem que eu vou ter que voltar a pé, e eu acho que não dá para continuar por aqui não, é que a gente já está passando muito já, olha as casinhas aqui, olha, antes não dava para vir até aqui, caraca, olha isso, velho, nossa senhora, velho, estou vendo que aqui vai ter uma nova cidade, vocês são é louco, tio, olha isso, mano, os caras tiraram a limitação, velho, a gente está andando em tudo aqui, na, na, no Curitiba, só que aqui na frente acaba, né, mano, aí eu não vou arriscar, né, eu boto um pé ali, só para ver se vai, é porque me falaram que tudo tem, tem coisa, mano, sabe que eu boto um pézinho ali, é que na real, só de mim aqui no servidor, se eu for cair, o que que eu vou fazer, lógico que não vai estar dentro do RP, porque se eu cair ali, não tem como, né, mano, estou vendo a estrada aqui, qualquer coisa eu dou um noclip, só para, só para me segurar, né, vamos lá, me ajuda, né, olha a sombra, olha a sombra, eu boto o pé, eu boto o pé, será que eu vou, será que eu vou, será que eu vou, opa, neve, você quer andar na neve, estou falando, tudo tem, mano, tudo, se eu correr para cá, também tem, ó, os caras botaram, tudo, o chão, em tudo, rapaziada, já estou falando, que essa cidade, vai ficar top demais, mano, o cara tem que investir muito aqui, tá moral, aqui vai ficar top, agora é o seguinte, a gente já deu uma olhada, o que que eu vou fazer, eu vou voltar a uma cidade, voltar lá, vou pegar o trampo de lenhador, vou comprar o machadinho, e aí a gente vai poder plantar, mano, tranquilo, a gente vai poder plantar, então deixa eu voltar aqui, aí, não, tem uma coisa que eu tenho que mostrar, o aeroporto, o aeroporto daqui, tem aeroporto, esqueci disso, vou voltar lá, é que para chegar para cá, também o cara pode usar o aeroporto, deixa eu só ver para onde eu tenho que entrar, para ir para o aeroporto, para lá tem uma igreja, aqui é que acontece a parada, tá ligado, vocês lembram dessa parte aqui, essa parte aqui, é quando o cara fica ajoelhadinho aqui no cantinho aqui, ele fica bem aqui, esperando, ele fica parado aqui, aí começa a vir carro da polícia para cá, aí você tem que fazer o que, vir correndo para cá, eu acho que é isso, ele corre por aqui, e vem aqui por trás aqui e foge, caralho, que louco, top né mano, isso aqui é nostalgica, nostalgica é foda né, nostalgica, olha lá, o aeroporto lá, o aeroporto, vamos lá, você quer brincar na nele, e tu, tchau, 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 eu estou cantando isso mano, só porque eu estou vendo neve, ver isso aqui, porquê dessa música, na minha cabeça, acho que é aqui a entrada né, creio que seja aqui, ixi mano, parece que está batendo umas paradas, na sua alha né mano, vou continuar por aqui cara, tem uma estrada aqui, pela estrada afora, aí eu vou bem sozinho, por onde eu entro no aeroporto mano, por aqui não velho, não é por aqui não tio, vamos dar ré aqui, não é por aqui não, cara, eu não faço a menor ideia mano, de como entro naquele aeroporto velho, cadê a estrada disso, que vai para lá mano, eu desisto, algum outro dia, eu mostro a vocês o aeroporto mano, só tem essa entrada aqui, e não me leva lá para a estrada certinho lá de coisa, então eu vou dar a minha volta aqui, eu vou pegar o trampo lá, tá ligado, eu vou pegar o trampo, aí assim que eu voltar, aí eu vou estar voltando, demorou, então eu já volto aí, depois de uns 40 minutos, voltando, vamos voltar aqui, peguei lá o machadinho, peguei o trampo de lenhador, já está aqui nas costas, já o machado, já vou botar na mão aqui, e tem um cara ali já trabalhando, tem um cara já trabalhando ali, agora eu não sei o que eu tenho que fazer aqui primeiro, tem que vir aqui, que eu lembro, já está em serviço, demorou, estou em serviço, agora, ele está plantando, ele está plantando, como é que vai, mano, vou plantar ele aqui, calma aí, ô irmão, vou te perguntar aqui, onde é que eu pego a semente, para poder plantar, não, é aqui mesmo, tem um ponto verde aqui, deixa eu ver se você consegue ver aí, não vai falar que bugou para mim não, por favor, eu fui lá na cara do caramba, isso por aqui tem, vem aqui, vem aqui na minha frente, tem um aqui, tem um aqui, aí tu aperta, mentaliza E aí, e aí tu vai plantar a semente, pode crer, valeu aí, mano, deixa eu, só chame um pouquinho para o lado aí, que o meu está pedindo aqui para cortar, tranquilo, vai lá, continua, deixa eu ver aqui, acho que deu, tem um aqui, que eu passei aqui, cadê, 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 tem um por aqui, mano, pronto, vem aí, faz aí você, acho que é aqui, 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 deixa eu botar aqui, vamos plantar aqui essa árvore, essa aqui é o que, aquela do feijão, ó, da história, mano, que cresce rapidão, eu estava torcendo para que seja, rapaz, se ela crescer, mas chegar lá naquele ovo, lá, dourado lá, é bom, rapaz, do céu, mano, ó, o bichinho está crescendo, vamos ver, mano, acho que, daqui a pouco, ela bate no céu, eita, noz, rapaz, do céu, ela cresce mais do que isso aqui, acho que não, 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 deixa eu cortar aqui, vou colocar algumas coisas ali no carro, daqui a pouco eu volto, tranquilo, deixa eu arrancar aqui, que está dura essa árvore aqui, aí, peguei a madeira, caralho, olha que louco, mano, vamos mudar de posição, deixa eu ver se eu acho outra aqui, nessa mesma reta, aqui, a mesma reta, vou plantar aqui também, caralho, que top, o cara planta aqui a parada, se liga, as mudinhas podiam ser um pouquinho menor, né, mas está tranquilo, sumiu, e isso aí é ruim, mano, se esperar aí, eu te levo para lá, mano, tá aí, ela está subindo, tranquilo, olha só que massa, cara, vai, tipo, vai crescendo mesmo, cresceu, pronto, top, é outros 500, né, mano, deixa eu botar um machadinho na mão, e vamos cortar, batei, caralho, que machadado, hein, vou dar mais um aqui, para poder derrubar, aí, pronto, agora ela vai cair, aí, eu venho aqui, aperto o G, e pego, que massa, velho, é diferenciado, né, mano, mas eu vou dar uma ideia, para ele deixar um pouquinho menor ainda a árvore, que aí vai ficar bem mais, tá ligado, bem mais coisa, deixar ela pequenininha, ela vai evoluindo, vai evoluindo, botar umas, seis fases, tá ligado, da árvore, seis ou oito, aqui ela tem, ela tem uma fase, ó, uma fase, ela vai ter duas fases, ó, duas fasezinhas já, tranquilo, vamos ver outra, vamos ver, terceira fase, e acho que agora é a última, para poder, né, fechar aí, pronto, quarta fase, acrescentar, pelo menos, mais duas, aí já está XG, mano, caramba, ficou maneirinho, vocês nunca, acho que não viram isso aqui, em algum outro servidor, né, mano, os caras plantam a árvore, tei, vai poder levar para a cidade e vender, cada árvore dessa aqui, é quinhentinho, mano, quinhentinho, tá bom, não tá não, quinhentinho, por uma madeirinha, deixa eu ver a conta de espaço, que ele ocupa aqui no inventário, inventário, toro de madeira, é 10, né, o cara falou que ela lá era 10, e se eu ficar muito perto, o que acontece, acontece nada, eu acho, eles já fizeram o teste, já, vou ficar bem coladinho aqui, gigantesca, boa, agora eu vou cortar para o outro lado, será que ela cai para o outro lado, vamos para lá, quero ver você cair para o outro lado, na cabeça do cara ali, mano, ih, meu Deus, já cai, cuidado, ela vai cair na sua cabeça, cuidado, 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 quase que cai na minha, a árvore vem de cair para o outro lado, quase que cai na minha, pode crer, carai, quase que cai na minha cabeça, vem aqui, é bom tu comprar uma mochila dessa, Cupero, pode crer, eu acho que, acho que eu tenho lá no carro, se eu não me engano, acho que eu tenho lá no carro dela, é, porque ainda pode pegar mais madeira aí, bonita, bonita a árvore, pinheirinha aqui, é, toma uma machadada, tá bom, vou pegar só isso aqui de madeira, e a gente vai vender, eu não sei onde é que vende isso aqui, o cara já está lhe esperando já, pode deixar o cara esperando há muito tempo, né velho, e o vídeo aqui não ficar também muito longo, bora lá irmão, bora, queria ver como é que é o trampo aqui, que aí eu volto mais preparado depois, tá ligado, queria ver se era muito pesado para mim, mas tá tranquilo, comprar um mochilão desse aí, já tentou ir caçar também? Caçar? Ainda não, é por aqui também para caçar? é, pô, nessa estrada aqui, aqui em frente, só seguir reto aqui, eu chego lá na caça? Isso, vai ter uma casinha lá no final, aí, tu pega lá a arma, e vai para o ponto indicado, para poder caçar lá, mas ele tem que ter a licença, compra na prefeitura, e quanto que é a licença? Eu, se eu não me engano, é cinco mil, vamos embora lá, vamos embora lá, tem que vender essa madeira aí, dá um dinheirinho bobo, dá um dinheirinho bacana, dá mesmo? Mas qual os animais que tem ali, você sabe mais ou menos? Tem servo, tem um pássaro lá, que eu não consegui identificar qual é, e um porco, carai, um pássaro, o cara tem que ser bom, para acertar um pássaro, então, repara o carro aí, não, mais ou menos assim, porque, calma aí, só para poder entrar aqui atrás, tranquilo, beleza, tá, e aí eu estou fazendo o seguinte, eu venho, pego a madeira aqui, eu termino, vou lá caçar, aí eu, quando for vender, vendo os dois de um, de um, aí sim, aí é safe, o que falta aqui, falta casa, os caras botaram as casinhas aqui, prefeitura, tem pouca casa, tem pouca casa, exatamente, o posto de combustível, que eu estou com 22%, não sei se eu chego lá, tomara que eu chegue, vou sentar o pé aqui, para não errar, e esse aeroporto aí, já usou isso aí? o que? já usou esse aeroporto aí? não, parece que está ainda em manutenção, carai, agora eu vou voltar para a cidade, com isso aqui, mano, aí tu vem preparado, pô, faz, bota, esse teu carro aqui, tem quanto de mala? rapaz, eu até nunca trampei com ele não, mas eu nem reparei não, acho que é 120, mas tu bota, uma parte na mala dele, depois pega de novo, carne lá, caça, madeira, acho que quando tu vender, é um dinheiro bacana, pô, pode crer, acho que na próxima vez, já vem preparado, eu acho que é, 500 reais, ah, bota aí no GPS do carro aí, aí atrás dá para você botar também, o local para vender a madeira, tem que processar ela não, é só vender, não, só vender, aí o cara já botou ali, a carne vende lá em Paleto, um restaurante de lá, e essa aqui, essa madeira, a gente vende qual local? é ali perto, deixa eu ver, perto ali da nova sede da motoclube, vamos embora lá, um pouco em cima, mas é por ali, rapaz, que pontezinha longa, bichinha cansa, bom, já estamos chegando no local aqui, olha que máximo, tem umas casinhas ali agora, aquelas casinhas ali, já está tudo vendido ali dentro, será? umas casas na água ali, rapaz, não sei o que dizer isso, rapaz, casinha maneirinha ali, vamos chegar aqui, vamos ver o que a gente vai ganhar, dentro do lago, eu estou achando que ali, deve ser mais caro do que tudo também, quase que eu bato do carro ali, aí chegando aqui, ah tá, é o mesmo local para vender, eles só mudaram o jeito de plantar, pode entrar aqui, aqui também dá, aqui dá, aí, tranquilidade, irmão, tranquilidade, tranquilidade, vamos subir ali, vamos vender a madeirinha, vamos ganhar uns, uns 2.500, vamos ver aqui, vamos ver aqui, toma aí, vai me dando grana, tranquilamente, pega tudo, irmão, você vai querer ir para a cidade ali? querer ajuda até a garagem, tranquilo, tranquilo, esperar ali, então guys, é o seguinte, consegui, consegui 2.500, 2.500, tá bom, 2.500 aí, rapidão, eu peguei pouca madeira, não peguei tudo, podia encher ali o carro, o caminhãozinho ali, então eu empregui em top, hoje foi mais para mostrar a mesma cidade lá, de Curitiba, mostrar que eles estão atualizando, vai ter mais atualização para aquela área ali, e se você quiser que eu faça mais vídeos, daqui uns, sei lá, uns 2, 3 semanas, deixa aí no like, na descrição, bora lá, deixa aí na descrição, que aí eu vou mostrando a atualização da cidade para vocês, demorou? então deixa o like, compartilha, valeu, falou, ai carai, e fui, Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri